Eu sou o Paulo Biak, esse é o Tente-se em Casa e hoje eu vou fazer um colar para quem é fã de do It Yourself. Para fazer esse colar, a gente vai usar três anéis de vedação de PVC. Ele é de borracha e é um material muito descolado. Para começar, eu vou lixar para deixar ele todo preto e cortar com estilete. Para fazer os fechos dos colares, eu vou usar três pares de imã e três pares de pezinho de borracha para móvel. Para juntar tudo isso, eu vou usar uma cola epóxi. E aí Se você está gostando desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Para sofisticar o colar eu vou usar essa conexão de tubo de cobre como pingente, mas para ela não oxidar eu vou passar um verniz incolor e daí está pronto. É fácil, é simples, tem isso em casa.